Unique Talks, mais do que um podcast, é uma casa de pessoas únicas, aberta a ideias e a conversas únicas. Bem-vindos ao Unique Talks, o meu nome é Miguel Poisson e sou CEO da Sotheby's International Realty em Portugal. Hoje vamos falar de rádio. Temos hoje connosco uma voz bem conhecida dos portugueses, uma voz que ajuda Portugal a acordar todos os dias com boa disposição. Estamos obviamente a falar de Pedro Ribeiro. Olá Pedro. Olá, obrigado pelo convite. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite também. Vamos dar voz um bocadinho às tuas origens. Fala-nos aqui primeiro de onde é que tu nasceste e onde é que cresceste. Bem, eu nasci aqui em Lisboa, muito embora nunca tenha morado em Lisboa. Eu cresci em Oeiras, quando Oeiras era metade do que é hoje. E cresci lá até sair de casa quando era adulto, já trabalhava. E foi uma infância ótima numa Oeiras com espaços verdes e com espaço e tempo para se brincar na rua o dia todo. E sem telemóveis e sem internet e, portanto, num outro tempo que tendo sido já há algum tempo, há cinquenta e poucos anos, parece ter sido há mais tempo porque mudou tanta coisa no mundo à nossa volta que a infância parece que ainda ficou mais longínqua. Mas foi isso, nasci em Lisboa. Quais são as tuas memórias mais antigas, assim? O que eu me lembro mais é de passar horas a fio a jogar à bola na rua, no passeio, na calçada. Tenho muita essa memória, tenho muita memória de passarmos muito tempo na rua a brincar. de estarmos pouco tempo em casa e da minha mãe me chamar da janela da cozinha ao fim da tarde, às vezes já à noite. E é assim, é assim, a maior memória que eu tenho é tempo passado na rua. E com o tempo. E com... os dias parece que eram maiores. Não sei, acho que também é uma... tal como nós quando nos lembramos da infância, sei lá, da escola primária. Eu fui à minha escola primária aqui há uns anos, a minha filha Maria ainda andou na escola onde eu andei, lá em Passos Arcos, um ano ou dois. E a memória que eu tinha do espaço físico era de um espaço muito mais amplo. O campo de futebol parecia um campo a sério. Depois quando lá fui, percebi que davas dois passos e estavas na outra baliza. E tal como a infância e os espaços físicos da infância são, na nossa memória, maiores do que são, eu acho que isso também se passa com os dias. Mas nós temos ideia que os dias eram maiores, mas como é evidente tinham 24 horas como agora. Mas acho que tinhas mais tempo para estar na rua, aproveitavas mais desse ponto de vista e não passava tudo a correr. É o que eu acho. E de onde é que... quando é que te surge este primeiro interesse em comunicar? Ou seja, lembras-te como é que isto progrediu na tua vida? Se houve algum momento ou alguma situação em particular que te fizesse tomar uma consciência? Eu gosto disto, é uma coisa de falar para os outros, falarem... Sabes que é uma coisa que... eu acho que não me lembro disso não estar lá, disso não existir em mim. Porque nós tínhamos um... isto é, parece o Eça de Queiroz a falar de Lisboa Antiga. Mas nós tínhamos um rádio, giradiscos também, e o rádio tinha no viso, era um grounding antigo, era um móvel, e o grounding antigo tinha lá no display do rádio, tinha o nome de cidades, tinha Frankfurt, Paris, não sei o quê. E aquilo... eu ficava absolutamente fascinado, porque eu olhava para aquilo e aquilo era quase como um planisfério que estava ali à minha frente, com a vantagem de ser um planisfério com som. Eu rolava lá o botão e ouvia FM, onda média, onda curta, e lembro-me passar muito tempo simplesmente a ouvir rádio. Mas a minha mãe diz-me que isso acontece comigo muito miúdo, há 5, 6 anos. Brincava com os carrinhos e tal, jogava a bola na rua e ouvia rádio. E portanto isso sempre esteve lá. E há uma altura em que eu tinha um gravador, um leitor de cassetes, que eu usava para... não sei se tiveste um ZX Spectrum. Sim, sim. Um mítico computador 48K, não é? É, exato, uns 48K já eram aqueles. E os jogos entravam por cassete. Load, aspas, 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 justamente. E então eu usava esse gravador e a dada altura o meu pai tinha um pequeno microfone que se ligava a esse gravador e eu comecei a gravar para cassetes, por vezes cassetes que o meu pai tinha com música clássica e que eu gravava por cima, não provocando grande alegria da parte dele. Mas hoje em dia, quem me dera que tira essas gravações, eu gravava relatos de futebol, programas em que eu apresentava as músicas, cantava, cantava os jingles das rádios. Fazias aquelas gravações para cortar no momento certo, antes de interrompentes, cortar o outro. Não, o que eu digo é, eu pegava no microfone e fazia tudo. Agora vamos ouvir não sei quem. Depois eu cantava e depois mais tarde, é que na aparelhagem do meu pai, eu tinha aquela coisa do play, rec e pause para ouvir. Só que ao contrário da mesma parte das pessoas, eu gravava as músicas, mas isso era uma pista para aquilo que eu de facto queria fazer. Eu não podia imaginar que era uma pista, mas olhando hoje, eu queria apanhar os jingles das rádios. Eu queria apanhar os jingles que apareciam entre as músicas, não era propriamente as músicas. E eu essas cassetes ainda tenho, ainda tenho algumas, e é um daqueles projetos que vais adiante, que é passar isso, digitalizar isso tudo. Ainda não fiz isso, mas é uma coisa que eu quero muito, muito, muito fazer. Ótimo. Tu como é que eras? Eres um miúdo extrovertido? Não, não, não. Não, não. Como é que eras? Sempre muito bicho do mato. Ainda hoje sou. Sempre muito no meu canto. Não era nada extrovertido, não era o rei da festa, nem de longe nem de perto. Era muito envergonhado. Entrava e baixava a cabeça. Ainda hoje... Mas timidez? Não, timidez absoluta. Ainda hoje, se estiver num ambiente que eu não domino, com pessoas que eu não conheço, entro sempre a medo, não cheguei, não sou essa pessoa, nunca fui, sempre fui muito metido comigo, o que é um bocadinho estranho, se calhar, tendo em conta a profissão que eu tenho e a... que obriga muitas vezes a contacto direto com o público. E a liderar. E a liderar. Eu não tenho nenhum problema com isso, mas na verdade, na minha essência, sou muito mais metido comigo e mais... Mais observador. Sim. Ok. Muito bem. Que rádio é que tu ouvias mais na altura? Ou lembras-te alguma rubrica em particular? E a Rádio Renascença. As primeiras memórias que eu tenho são do extraordinário despertar do António Sala e da Olga Cardoso. Hoje em dia tenho... Ele faz-me o favor de ser meu amigo, o António Sala hoje e portanto... E é sempre muito atencioso e muito elogioso até com a comercial e com as manhãs e eu sinto um bocado que nós temos esse legado do despertar e ainda agora... Esta semana foi dia mundial da rádio e é da altura que nós passámos nos depoimentos de algumas pessoas da rádio com declarações de amor ao meio em si e uma delas foi o António Sala e eu fiz questão desse depoimento passar durante o programa da manhã e de dizer que as manhãs da comercial e as manhãs da rádio em geral em Portugal não seriam como se não tivesse existido o despertar do António Sala e da Olga Cardoso. Portanto a minha primeira referência foi a Rádio Renascença, depois mais tarde, mais velho, havia muito rádio comercial também, havia Rock & Stock, havia a discoteca, havia o TNT e depois mais tarde uma coisa importantíssima que foi a explosão das rádios piratas. Aqui nas Amoreiras havia uma rádio que era a Rádio Geste. Que desenvolvem muitos profissionais. Muitos. Sobretudo duas estações, a TSF, que era na Torre 2 e o CMR, o Correio da Manhã Rádio onde eu trabalhei, que era na Torre 3. Isso foi um boost de criatividade e de arrojo e de novas abordagens de comunicação extraordinária e foi uma sorte ter entrado nesse comboio. Muito bem. E comunicação social? Chegaste a pensar nisso como uma carreira, estudos, fazer, estudar comunicação social? Não, eu sou de facto uma vergonha. Eu sou um daqueles exemplos de alguém que deixa um curso a meio dizendo, eu ainda hei de cá voltar para acabar isto. Mas entretanto não. Nem sabe. Entretanto, é pá. É que eu fazia, eu estava em Relações Internacionais, na Lusíada e fiz ano e meio do curso, mas, acho que já contei esta história, mas há um antes e depois muito bem localizado na minha vida de quando eu decido, é pá, não pode ser, eu não consigo. Porque eu comecei a minha profissão a fazer, eu era jornalista hoje em dia, não sou, mas a fazer notícias. E a primeira coisa que eu fiz aqui na Torre 3, no sétimo andar, foi noticiários à noite, de madrugada. Eu propuseram-me esse trabalho de sonho e eu disse logo que sim. E então eu entrava às onze da noite e saía às sete da manhã e fazia noticiários sozinho. E depois, quando comecei, quando entrei na faculdade, tinha aulas às oito e um quarto. Portanto, eu saía daqui depois de uma noite de trabalho e ia para a Lusíada e há um dia em que estamos num anfiteatro a ter economia política. é bastante denso. E eu lembro-me de, de repente, notar que a voz do professor está estranhamente perto e que ele já não está lá embaixo no estrado e está num anfiteatro assim à minha frente, está tudo a todo a rir e ele está a dizer, por exemplo, este senhor é um agente neutro da economia, talvez, porque ele não participa, mas também num futuro, é neutro. Eu pensei, pá, isto é bastante humilhante e, portanto, eu tenho que optar entre as duas coisas. E como a paixão me movia para a rádio, eu fui então para a rádio e deixei a faculdade na ilusão de depois, um dia mais tarde, acabar-mas. Mas nunca voltei. E candidatei uma comunicação social, por responder à tua pergunta, mas entravam no ISCS, na altura, 44 a Lus, e na Nova, 55. E eu fui o 800 e tal. Portanto, ou muitos tinham que mudar de curso ou mesmo falecer para eu entrar ou então nada feito. Por isso, por isso não foi uma comunicação social. Portanto, a rádio já despertava curiosidade nessa altura. Já era. E quando é que esse encanto pela rádio se torna mesmo uma vocação e um caminho profissional? Quando eu, não tendo entrado para a comunicação social, mandei o meu currículo, que basicamente era metade de uma folha A4, datilografada numa máquina de escrever do escritório onde a minha mãe trabalhava, e o currículo era o meu nome e a minha morada, basicamente, dizendo que gostava muito de fazer rádio e que queria fazer rádio. E a TSF teve o bom senso de nunca me chamar, mas o CMR chamou-me. Eu fui lá uma entrevista e fiquei, fiz uns testes e fiquei para fazer, tive que tirar a carteira profissional de jornalista e fui fazer noticiários. Ok. Portanto, o teu primeiro momento como profissional de rádio foi? Foi. Foi dia 1 de Fevereiro de 1990. Uhum. Aqui ao pé na Torre Três das Amoreiras, no CMR, para a minha primeira noite. Não foi a primeira noite em que eu falei na rádio. Estive ali uns dias ainda a aprender. E depois, uns dias depois, estriei-me a fazer noticiários. O primeiro noticiário, pá aí, às 3 ou 4 da manhã, só os meus pais é o que ouviram. Muito bem. Olha, e a televisão? Como é que aparece no meio disto tudo? Não demorou muito a aparecer. Curiosamente, eu comecei a trabalhar em 90 e fiz a televisão pela primeira vez, pá aí em 92, 93, num programa da RTP chamado É Desporto, que era um programa sobre... Desporto Escolar e tal. E eram os novatos, na altura, que faziam esse programa. Eu, a Clara de Sousa, o Pedro Mourinho, e fazia umas reportagens aí. Depois, mais tarde, fiz Top Mais, fiz A Sorte Grande na RTP, fiz Curto Circuito na Cic Radical, fiz muitos relatos de futebol na Sport TV primeiro e depois na TV também fiz alguns. E fiz durante muito tempo televisão continuamente, à medida que ia fazendo rádio. Todos os dias fazia as duas coisas. O que é que te trazia à televisão? Na verdade, eu nunca tive pela televisão mesmo um nível de paixão. Tinha mais curiosidade e, como era muito tímido, tinha dificuldade em lidar com a câmera. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito tardiamente, a lidar com... Elogiavas-te um bocadinho atrás. Atrás. E, portanto, houve ali uma altura em que eu tive que decidir se queria continuar a fazer manhãs da rádio ou se ia fazer, porque me convidaram na altura, se eu queria fazer o chamado daytime na televisão. Se eu queria fazer um programa durante a semana, à tarde, com entrevista, aqueles programas que se fazem à tarde, hoje em dia. E eu, na altura, pensei, pá, a rádio puxa-me mais. E foi a opção... Eu, a partir daí, percebi que eu ia continuar, se calhar, a poder fazer televisão, mas escolhendo uma base, a minha base seria a rádio. Depois já vamos a esta magia da rádio, daqui um bocadinho. Queria-te só fazer uma pergunta antes, que tem a ver com a vida que tu levas no dia-a-dia, família, tens quatro filhos. Tenho. Uma filha pequenina com cinco anos, por que me contaste também. Cinco anos, da carinha, sim. E como é que tu vives e como é que consegues conciliar isto tudo, assim, a um alto ritmo, a um alto nível? Acho que se aprende... Uma coisa que se aprende muito, e aprende-se tarde mais no sentido de que só com quarenta e tal é que começas mesmo a racionalizar isso, que é organizar o teu tempo. Não deixares tudo com base num improviso e organizares os teus dias. Teres uma, quase que uma escala para ti próprio. Porque, de outra maneira, é impossível. Segmentares o teu tempo e, para mim, foi muito claro, isso desde muito cedo, que se eu tivesse que sacrificar alguma coisa, eu ia sacrificar tempo, se calhar à profissão, e dizer que não, se calhar a alguns convites, porque eu queria estar em casa, queria estar com os meus filhos, queria estar com a minha mulher, queria ter essa parte da família muito, muito preservada. E ainda hoje eu sou, no meio, conhecido como o bicho do mato, porque, bem, eu não vou a metade das coisas para que me convidam e não é por mais nada. É porque eu quero estar em casa. Fico muito satisfeito de estares aqui. Não, estou aqui até porque este horário permite isso. Claro. Também vos digo isto. Claro. Se isto cola com o horário de ir buscar os miúdos, de levar a carminha à ginástica, de levar os miúdos ao futebol, já não vem. Ok. Portanto, prioridades bem definidas, estão do tempo. Sabes porquê? Porque houve uma coisa que me disseram uma vez, e eu nunca mais esqueci isso. Quando és mais novo, és mais função, e ficas no escritório até... Perdes um bocado o uso. E não comes... E houve duas coisas. Uma foi, nada é assim tão urgente, e de facto é verdade. Mesmo as maiores urgências, se calhar o dia seguinte tu resolves, o mundo não vai acabar. E a melhor demonstração disso é quando estás de férias. Quando estás de férias, a empresa rola. Claro. Isto não... Não morre ninguém. E foi essa a noção associada à outra, que foi uma frase que um diretor me disse na altura que foi, não te esqueças que para ti é bom que o melhor da tua vida esteja desta porta para fora. Por muito que tu gostes da rádio, o melhor da tua vida tem que estar desta porta para fora e não para dentro. Claro. E eu interiorizei isso como um dogma. E isso é absolutamente verdade. Porque só isso é que permite que depois tu rendas na tua profissão e deixes o melhor de ti à profissão. Não podes deixar que isto seque-te à volta. Que isto seja um eucalipto que te seque à vida. Porque senão isso é meio caminho andado para tu, no final, acabar sozinho e muito... Muito engraçado. Isso que tu estás a dizer do urgente e do importante, que é que faz parte um bocadinho também daquilo que nós tentamos transmitir às nossas equipas. Portanto, é que aquilo que é verdadeiramente importante na vida para já nunca deve chegar ao ponto de ser urgente, não é? E, portanto, se der um passo atrás... Ainda ontem uma reunião com a equipa disse. Malta, isto é muito importante, mas não é urgente. E, às vezes, as pessoas confundem as duas coisas. E acho que uma coisa que chega a ser urgente é porque não lhe deste devido empecância lá atrás. E, portanto, as coisas são diferentes. Eu estou sempre, por exemplo, isto é por causa de uma série de mudanças que estão a acontecer agora. porque fomos adquiridos por um grande grupo europeu que tem uma escala de pensamento estratégico que ultrapassa muito Portugal e, portanto, pela primeira vez estamos em sede multinacional e isso obriga-nos todos a fazer um... mexe muito porque obriga-te a pensar de outra maneira, a deixar de pensar só neste retângulo e a pensar no mundo. Aprendes... Culturas diferentes. Culturas diferentes, formas de trabalhar diferente. Ainda agora tivemos um grande encontro em Manchester com... E tu vês que gente de nove países que está na mesma área que tu tem, sim, os mesmos problemas, mas tem outros também. E sentes uma coisa muito interessante que é muito, muito, muito útil para a equipa perceber que temos muito a aprender com os que estão fora ou os que são de outros países, mas eles também têm a aprender com eles. Temos muito para dar. Nós também temos... Nós também aportamos muito. Eles também ficam espantados com coisas que nós fazemos e pronto. Vocês fazem isso? Mas como é que vocês fazem? Então percebes que há aí um equilíbrio. Mas o facto de ser um negócio com nove unidades em nove países obriga-te a pensar de uma maneira diferente. E, portanto, eu estou sempre a dizer às equipas, neste momento estamos em migração de, sei lá, de sistemas informáticos, de... Está tudo a mudar. E, portanto, há uma noção de grande excitamento. Está toda a gente, vamos fazer e acontecer. Mas, ao mesmo tempo, é preciso que as pessoas percebam que é tudo muito importante, mas não é tudo urgente. Há coisas que têm que ser feitas já, mas há outras que, se calhar, são estrategicamente mais importantes, mas que vão levar tempo calmo. E sem esquecer que aquilo que é mais importante é aquilo que exige mais tempo de dedicação e mais horas colocadas nesses aspectos que são verdadeiramente importantes. E, às vezes, horas que não são de trabalho. Ou seja, tens que ter tempo, também, para refletir sobre as coisas, para te afastares da bolha do dia-a-dia e enquadrares as coisas devidamente. Porque se tu estás, eu estou sempre a dizer isto, cada pessoa que está dentro da bolha tem uma enorme dificuldade, todos nós temos, em sair da bolha e tentar ver de fora aquilo que os outros veem. Quando fazes rádio ou televisão ou o que seja, esse é um dos principais exercícios que tens de fazer. Quando pensamos nas manhãs e fazemos estudos de mercado e tal, e focus group e não sei quê, e depois vêm conclusões, algumas conclusões das pessoas, da maneira como eles nos ouvem e da maneira como eles nos veem, são muitas vezes muito surpreendentes para quem está dentro da bolha. Porque nós pensamos, mas como é possível eles pensarem isso? Então, mas não se está mesmo a ver que... Não, às vezes não se está mesmo a ver. Ou, às vezes, eles descobrem coisas boas que nós não estamos a ver. Quando nós decidimos fazer o primeiro Christmas in the night, foi porque nós começámos a sentir que nós éramos uma marca, não foi só chegar à liderança, foi sentir que havia um elo que nos ligava às pessoas, que era emocional. Que arrastavam pessoas, não é? Aquilo que nós chamamos hoje uma love brand. Era uma... O nome rádio comercial e aquelas pessoas de manhã e a maneira como as pessoas se ligavam aos locutores e à entidade rádio comercial cada vez que nós íamos para fora, mostrava que nós tínhamos ali um elo que ultrapassava aquilo que nós chamamos o usage. Ou seja, as pessoas não utilizavam só a rádio comercial. As pessoas ligavam-se à estação. As pessoas não diziam eu ouço a rádio comercial, não. As pessoas diziam eu ouço a minha rádio. É como se fizessem parte. E na verdade fazem. Um sentimento de tribo, não é? Sim, é uma tribo. É justamente isso. Eu faço parte deste clã. Uma comunidade, não é? Eu sou parte deste clã. E então nós dissemos, então nós vamos pegar nas músicas, vamos dar-lhes substância e começámos a fazer umas coisas micro. Fizemos uma coisa numa faculdade aqui que se entrava comprando uns cascóis da Modalpha que eram solidários. 500 pessoas. Depois dissemos, mas se fazemos para 500, então não fazemos isto demais? Fomos para o Porto, para o Rivoli, a 800 pessoas. Eu lembro-me de irmos no carro, eu, o Vasco, o Nuno, a Wanda, na altura, e estávamos no carro e estão-nos a ligar. Olha, isto está uma loucura. Nós já escutávamos a primeira data. Temos que abrir uma segunda. Está bem. E quando entramos no Porto, temos que abrir uma terceira. E eram 800 lugares de cada vez. E como é que isso era feito? À luz daquilo que é hoje, o Christmas in the Night. Incrível, não é? Eram instrumentais sacados do YouTube e nós cantávamos por cima. Já havia um técnico nosso, que é o João Pedro Sousa, que trabalha connosco até hoje. E a sanha era, o Vasco dizia, só na caixa. E ele carregava em play e saia o instrumental e nós cantávamos por cima. Nós disto passámos para, a última vez que fizemos, fizemos com orquestra sinfónica. Portanto, isto já deu uma volta e se nos dissessem na altura que isto ia tomar estas proporções, nós diríamos, pá, estás a sonhar, deixa de fumar, que isto nunca... Mas... Como é que esse grupo lá fora vê? Isto deve ser uma coisa única. É única, única. Não há nada parecido... Isso é a joia da coroa. Quando nós, as primeiras reuniões, quando nós explicámos o que era o Christmas in the Night, havia um... Está bem, ok, mas quem é que canta? Somos nós. Nós... Não. Há cantores que fazem playback, há uns cantores que cantam... Mesmo cantores... Não, 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 não. Somos nós que cantamos. Então e cantam o quê? Cantam músicas conhecidas? Não. Cantamos originais, com letras feitas pelo Vasco, em cima de canções conhecidas. Ah. E as pessoas pagam o bilhete. Pagam, pagam. Mas isso é solidário, as pessoas vão porque vão contribuir numa causa? Não. A causa não... É um espetáculo. Tem um pianel, tem uma... É um... É espetáculo puridor, é negócio puridor. E é feito... Sim. Só com a rádio. Até nós temos percebido que nós... Nós tínhamos muito aquela coisa no princípio de convidar imensa gente, imensos artistas. Até temos percebido no concerto que as pessoas gostavam dos artistas, mas gostavam mais da nossa parte. Podiam estar connosco. E essa noção de clã permitia fazer o comboinho nas salas e andar a dançar com eles e... E para nós era muito importante porque nos dava uma coisa que para quem faz rádio é raríssimo acontecer. Que é de repente tu estás a olhar para as pessoas que te ouvem. Elas consubstanciam-se fisicamente à tua frente. Elas têm uma cara, têm um rosto, têm um corpo. Dizem-te olá, eu sou não sei quantos, esta é a minha mulher, este é o meu marido, estes são os meus filhos, que é uma coisa muito familiar. Viemos de Aveiro, viemos do Porto, viemos de Coimbra. De repente são pessoas a sério. Porque quando o número de ouvintes começou a disparar à bruta e começaram a aparecer, nós começámos com 400 mil e depois 500 e depois... E hoje em dia é quase um milhão e meio. Um milhão e meio, dito assim, é só um número. Mas quando vais ao Christmas in the Night e quando fazes os espetáculos pelo país todo, como fizemos na digressão dos 40 anos da rádio, de repente são mesmo pessoas. E isso é mesmo importante para nós. Ou quando fazes a emissão no autocarro no outro dia, as pessoas virem ter connosco e ouço-os todos os dias e vês as pessoas dentro do carro, que é uma coisa que nós só imaginamos de manhã. Como é que será na A5? Como é que elas estão a receber isto que nós estamos a dizer? E andando no autocarro... Vás a ver aquilo que tu imaginas. Uma coisa que é um defeito de fabrico, toda a gente da rádio dirá isto. Nas filas pretas sempre a ver qual é o posto que eles estão a ouvir, qual é a estação que eles escolheram. E ficas zangado quando eles não estão na tua. Não é possível. Tu falas com uma paixão disto incrível, não é? Não, porque é uma coisa... Só se faz manhãs da rádio, como eu faço desde 1996, que eu me levanto às cinco e meio da manhã. O que não é fácil ainda hoje. E com filhos e com... e não é só com filhos. Há uma coisa que nós... Eu no outro dia disse isto também numa palestra, numa universidade. Eles ficaram a olhar para mim porque alguém perguntou aí bem, como é que era fazer um programa da manhã, que é supostamente para pôr a malta bem disposta, sendo que, dizia esse estudante, e bem, vocês também têm vida e a vida não tem só coisas boas. E de facto não. E o que torna o programa, acho eu, muito verdadeiro, é que ele é feito com base justamente na realidade. Nós não escrevemos diálogos, não inventamos emoções. Se queres rir é porque tens vontade. E muita vida já foi vivida naquele estúdio, naquelas horas matinais. Já nos morreu gente e chegou a notícia durante o programa. Já recebemos notícias de gente que ficou doente. Já fomos trabalhar estando chateados. Já houve separações. Já houve... E isso é tudo ali. Eu costumo dizer... É vida ao vivo, não é? É. As piores notícias da minha vida aconteceram quando eu estava a fazer programa. E portanto isso dá-te uma... Cria ali uma malha emocional também. Te obriga a fazer sempre verdade. E nós já tivemos momentos muito bons de rir todos os dias. Mas também já tivemos momentos muito difíceis. Mesmo de separações dentro do grupo. Quando houve mudanças na equipa. Que foi duro de fazer algumas vezes. Não foi fácil. E... São sete amanhã para nós também. Não é só professor. Ninguém. Ninguém acorda bem disposto. Numa segunda-feira de janeiro. Com dois graus quando chegas ao carro. Não te apetece. Há alguém que te diga que apetece. Não apetece. Chegas lá às sete da manhã e estás para morrer. Ou se te deitas mais tarde. Ou... Se tens uma chatice qualquer. Chegas lá e... Pô. O que menos apetece. Só que... Quando ligas o microfone. E falas com as pessoas. E falas com a equipa. Gera-se ali uma... Eu não sei explicar isso. Mas gera-se ali uma energia. Que é uma coisa que eu não vejo em mais lado nenhum. Aquilo é... Muitas vezes dizemos isso. Quando chega ao fim do programa às onze da manhã. Às vezes... Às vezes olhamos um para os outros. Dizem. Pá. Isto foi terapia hoje. Porque tem essa... Há uma coisa muito dos bastidores do programa. Que eu vos conto. Que é... É uma... É um compromisso nosso. Se alguém tiver um problema qualquer. Seja de que índole for. Ou simplesmente se tiver dormido pouco. Se tiver chateado. Está com a neura. Diz no princípio do programa. Diz malte. Pá. Eu hoje não estou... Estou bom. Ok. E nós sabemos que aquela pessoa precisa que os outros o amparem um bocado. Trabalho de equipa, né? E então nós puxamos uns pelos outros e ao fim já está tudo. Já ninguém se lembra que estava mal. Mas tens que fazer isso. E ajuda a puxar o outro para cima, né? E porque tens uma obrigação. Ninguém tem de levar com a nossa neura. Nós estamos lá para puxar para cima, né? E portanto esse compromisso é só com uma máquina muito oleada e com... E conhecendo-nos todos muito bem é que isso se faz. Mas há de facto uma magia ali muito particular e muito especial. Ó Pedro, tu fazes rádio há 30 anos, há mais de 30 anos. Há 30 anos. Há 30 anos. Como é que era o Pedro no início e agora? O que é que foi assim dentro da tua personalidade, como profissional? O que é que achas que realmente está muito diferente? Olha, eu gosto de pensar que algumas coisas ainda são iguais. Gosto de pensar que algumas coisas daquele miúdo de 18 anos ainda cá estão. A curiosidade, muitas vezes o instinto de ir para fora de pé, de tentar outras coisas diferentes, de andar sempre à procura de maneiras diferentes de fazer as coisas. A curiosidade, isto é muito específico da rádio, mas acho que dá para perceber. A curiosidade de... Vem uma mesa de mistura nova. E para muita gente é um bicho de certa cabeça. É pá, eu não sei trabalhar com isto. Para mim é... É pá, ganda pinta. Deixa ver como é que... Um brinque de novo. Deixa ver como é que isto tudo... Essa... Ou... Quando nós pensámos assim. Nós gostávamos de ter um canal direto de comunicação com os ouvintes, que não fosse o telefone chamado telefónica, que fosse com qualidade de som para eu poder pôr no ar. Vamos criar um número de WhatsApp da rádio. Ok. Mas como é que eu ponho isso no ar? Como é que eu ligo o telefone à mesa? Como é que o ir e vir de experiências, faz assim, põe um cabo, não, faz com wireless, faz não sei o quê, até chegarmos àquilo que temos hoje? É uma coisa que não se vê nem se ouve. Mas para quem faz rádio foi... Quando nós finalmente conseguimos um modelo estável de... Ok. Eu consigo ouvir em pré-escuta as mensagens e consigo pôr no ar carregando no botão. É pá, isso é um... É uma alegria. Que não... Vocês não vos dizem nada, mas... Mas para quem faz a rádio foi... Ah! E a rádio é feita destas... Destas pequenas coisas. Das... Das pequenas conquistas de... Técnicas, às vezes. Como é... Vamos fazer uma emissão na rua com autocarro. Tá bem. Como é que comandas a emissão? Não podes ter uma mesa de mistura. Vocês não imaginam, mas a emissão é feita com um iPad. Com um iPad e com uma caneta. Que lança... Carrega e lança as músicas. Tá bem. Então e como é que... Como é que nós levamos a emissão ao emissor de Monsanto? Tá. Levamos uma linha de internet dedicada. Wi-Fi. Ok. Então antes há uma reperagem técnica por Lisboa para perceber o x onde tu podes passar e onde não vais ficar sem net. E quando estás na rua a fazer... É como tudo... Depois de estar feito tudo parece fácil. Mas só nós é que sabemos o milagre tecnológico que é. Tu fazes uma emissão de rádio e estás a comandar o estúdio aqui. Já fizemos essa emissão aqui, mas já fizemos no Porto. A comandar o estúdio da Sampaio Pina. Isso é uma coisa... Para as pessoas que estão a ouvir é só mais um dia. Mas para nós é... Yes! Conseguimos fazer isto. Ou fazer uma emissão na Disneyland Paris a comandar o estúdio da Sampaio Pina. e não falhar. Isso é tipo... Caramba! As pessoas não imaginam como isto é feito. Grandapita. Estamos a fazer isto. Portanto, esse deslumbramento com o novo e com as coisas que nunca foram feitas... A conquista, não é? A conquista. A conquista. Essa... Muito do Pedro dessa altura eu acho que ainda existe. Agora, se dissessem esse Pedro, tudo o que aí viria, tudo o que ele iria fazer, tudo... Passou a sensibilidade de me dizerem esse comigo. Olha, tu vais ser diretor de uma estação de rádio. Pai, isso é... Estavam em ácido. Nunca na vida... Eu só queria falar um bocadinho na rádio e apresentar umas músicas. Eu vou ser diretor da estação. Quanto mais de uma estação com uma rádio comercial e depois estar na rádio comercial a viver os melhores anos da estação, que é o que nós estamos a viver há 10 anos. Enquanto diretor de uma estação de rádio, como tu bem dizes, qual é que é a tua missão? Nós falamos muito de missão também na empresa. Nós temos uma missão de juntar, de unir casas extraordinárias a vidas extraordinárias. Esta é uma missão, é a missão da Sotris. A tua missão, qual é que é, enquanto diretor de rádio? Qual é a missão da tua empresa, do teu grupo? Há vários níveis. A minha missão, face à minha administração e ao meu acionista, é que a estação seja a estação com mais ouvintes e com maior cota de mercado publicitário. Essa é a minha missão. Não sendo eu diretor comercial, mas acabo por ter implicação direta no produto que faço, para que ele seja apelativo o suficiente. Portanto, essa é a missão, digamos, institucional. Ser líder de audiências e líder do mercado publicitário. Como é que isso se faz? Isso está ligado depois a outras missões. Eu diria, se me perguntas isso, acho que nunca pensei nesses termos, qual é a missão, mas eu diria que há duas. É um bocadinho a diferença entre missão e visão, não é? Nós falamos muito de visão. Visão é uma coisa, às vezes, um bocadinho quase inalcançável. É uma coisa, assim, um bocadinho no horizonte. A missão é um bocadinho aquilo que nós entregamos todos os dias. Aquilo que nós fazemos todos os dias. Como nós unimos casas extraordinárias a vidas extraordinárias. E se eu te perguntasse o que é que tu fazes todos os dias? O que é que é a tua missão? O que é que tu dirias? Acho que são duas coisas. Isso é uma boa pergunta. Acho que são duas coisas. Vais, se calhar achar estranho uma delas, mas eu acredito mesmo nisso. Que é inspirar quem tu lideras e não estragar. Não estragar. Porque muitas vezes quem tem responsabilidade de liderança tem tanto a tendência para pôr a mão na massa no sentido de fazer tudo à sua maneira que estraga. Sobretudo quando tu tens à tua frente ou estás numa área que tem muito a ver com... Estraga e desmotivo. Tem muito a ver com criatividade. Com deixares o talento fluir. Deixa que o talento deles ganhe asas e eles possam mostrá-lo. Não lhes cortes a criatividade. E, portanto, é inspirar por um lado, senti-los motivados, mas deixá-los. Depois balizar aquilo que é, porque o talento dá para tudo, mas ter a preocupação de não estragar. Muitas vezes vem uma proposta criativa qualquer, tu pensas assim, não é bem isto, mas não podes estragar uma ideia à passada. Tens que enquadrar bem e tentar dizer assim, pá, se calhar não vamos bem por aí, mas porquê é que não tentas de outra maneira? Ou, às vezes, ideias que te chegam e tu não percebes à primeira. Dizes, pá, onde é que ele quererá ir com isto? E deixares a coisa desenvolver para depois mais à frente. Ah, ok. Vale a pena ou não? Não. E isso é um exercício muito difícil. Eu acho que aprendi isso com os anos, que é, tu tens de ser, curiosamente, pode ser contraditório, mas é, tu tens de ser muito confiante nos teus skills para conseguir dar essa liberdade às pessoas. Acho que só as pessoas inseguras é que tentam ser absolutamente control freak de tudo. Tu tens que deixar espreiar. Eu acho que isso também tem a ver com o meu papel no programa da manhã. O meu papel no programa da manhã é distribuir jogo. O meu papel é fazer o Vasco brilhar o mais possível, a Vera brilhar o mais possível, o Gilmário, o Nuno, na altura quando estava o César e o Ricardo, a mesma coisa, é unir as pontas. O meu papel não é ser a estrela da companhia. Nem sou capaz de o ser. É gerir ali aqueles talentos todos e equilibrar a coisa de maneira a que aquilo saia como eu acho que deve sair. E é também essa a minha liderança. É inspirá-los. Eu acho que quem é liderado tem que olhar para quem lidera com algum grau de respeito e de alguma admiração. Tem que olhar para a pessoa e pensar, pá, eu vou atrás deste tipo. Eu vou atrás dele. Eu acredito nele. E quando foi da conquista da liderança, eu acho que isso foi importante. Que é, eu acredito, lá está, na visão que este gajo tem. E, portanto, pá, vamos embora. E isso é muito importante depois para manter a equipa unida e perceber que as pessoas continuam a olhar para ti da mesma maneira e que te respeitam, mesmo quando tu dizes que não. Que é uma coisa difícil de fazer e que também se aprende com o tempo. Claro. Claro, claro. Olha, uma pergunta que eu te vou fazer e responde se tu quiseres. Tu sentes que tens a liberdade para fazer a rádio que queres? Sim, sim. Completamente. Só em consciência. Tens noção que é único isso, não há de ser assim em... Mas repara. Mas isso também se conquista. Claro. E eu tenho a liberdade de fazer a estação que eu quero fazer porque quem me dá essa liberdade percebe que eu também tenho balizas muito bem identificadas. Ou seja, eu não vou para a estação passar as músicas que eu gosto e só ter os conteúdos que eu gostava de ouvir só para mim. Não. Eu percebo qual é a missão. Nós trabalhamos para o máximo denominador comum. E, portanto, dentro dessa máxima nós vamos tentar fazer o melhor produto possível, mas não é uma rádio do Pedro Ribeiro. Isso faço as minhas playlists e faço... Mas é uma estação em que eu acredito, na qual eu me revejo. Nesse sentido é a rádio que eu quero fazer. Mas não é a balda e eles sabem disso. Sabem muito bem disso. Ok. Olha, vamos voltar um bocadinho àquilo que é o teu gosto pela rádio. Eu vi ou li alguns que tu dizias que aquilo que é o vício da rádio é a capacidade de criar uma ligação íntima com os ouvintes. E quer explorar um bocadinho isso? Eu acho que... Eu acho que... Às vezes parece que os políticos estão sempre a meter a mesma caça. Eu sinto que estão sempre a dizer as mesmas coisas e as mesmas histórias. Diz de outra maneira. Mas isto é o que é. É porque... Eu estou sempre a dizer isto. Rádio... Rádio é... É proximidade. É intimidade. E é afeto. Rádio é isto. E na... Porquê? Porque rádio é curioso. Porque a televisão mudou imenso. O cinema mudou imenso. Os jornais, que Deus os tenha, mudaram imenso. Tudo... A internet mudou imenso. Mas na essência, a rádio é o único meio que mantém a matriz da sua origem nos anos 30. Rádio são pessoas a falar com pessoas. Na essência, é igual. E o que a rádio tem de extraordinário é que a rádio é, no caso da rádio comercial, é para milhão e meio todos os dias, mas é para cada um, cada vez. Se estiveres no carro e tiverem quatro pessoas a ouvir a rádio, a rádio não está a falar para quatro pessoas. Está a falar para uma de cada vez. E cada pessoa recebe a mensagem à sua maneira. E, portanto, a rádio é isso. A rádio é... Porquê é que eu uso a palavra intimidade? Porque há pessoas que têm o despertador com rádio e, portanto, a primeira voz que ouvem de manhã pode muito bem ser a minha e não a pessoa com quem dormem. Isso é intimidade. As pessoas que ouvem a rádio enquanto estão no duche, não há mais intimidade. Isso é intimidade. Não consegues isso com nenhum outro meio. Isso é intimidade. Ou quando estás no carro sozinho e uma música que te faz pôr o rádio mais alto e cantar é proximidade, é cumplicidade a um nível que também é ao contrário. Nós aqui há uns anos fizemos uma campanha com testemunhos de pessoas que mostravam, tentavam mostrar essa ligação. E houve uma senhora que nos contactou, nós andávamos à procura desses testemunhos, que nos disse que no curtíssimo espaço de tempo ela tinha perdido um filho e um marido. e ela dizia, durante muitos meses, a única altura do dia em que eu não era gargalhadas, em que eu conseguia sorrir, era convosco. E não só isso, como era a única altura do dia ali dentro do carro em que eu não me sentia julgada. Ou por não estar suficientemente triste, ou por não estar suficientemente a reagir, ou... Ninguém me julgava. Eu ali podia estar tranquilo. Um grande aplauso para o vosso trabalho, não é? E isso é o melhor elogio. É quando as pessoas vêm ter connosco e nos dizem, vocês num determinado dia fizeram a diferença. Houve uma coisa que vocês disseram que me fez mudar de vida. Houve um dia em que houve uma coisa que vocês disseram que me fez pensar que eu se calhar devia procurar outro caminho. Isso é uma coisa muito difícil de se conseguir. Só um meio que te chega muito ao âmago. Ainda hoje aconteceu uma coisa que é extraordinária. Ainda hoje estávamos há bocado na preparação do programa, porque nós a seguir ao programa juntamos-nos todos. Ainda estamos ali uma hora ou duas a preparar o dia seguinte, o que é que vamos falar, o que é que... E a da altura dessa reunião ligaram-nos, dizendo, epá, obrigado. Porque nós hoje divulgámos o caso de um miúdo que tem leucemia... Simão, não é? O Simão e que precisa de um dador de medula ou assim. Porque... e ontem quando eu recebi esse apelo da associação contra a leucemia, nós fizemos um Teams da equipa. Eu disse, malta, nós... Isto é um daqueles dias em que nós temos uma oportunidade de usar o quase milhão e meio de pessoas que nós temos para, não há outra maneira de o dizer, para fazer o bem. Para usar o poder que nós temos. E nós sabemos que temos esse poder. Para salvar vidas, não é? Para... vamos tentar fazer uma coisa que não fazemos todos os dias, mas aqui vamos tentar. Ainda por cima, o miúdo tem ligação à música, ele toca, nós temos aqui a música, nós vamos tentar fazer isto. E, sem a pretensão de mudar o mundo, nós dissemos, pá, que ser dador de medula óssea é uma recolha de sangue muito simples, são pessoas até aos 45 anos, saudáveis, tenham mais de um metro e meio e mais de 50 quilos, isto não custa nada, pode desistir a qualquer momento, é absolutamente livre, sem julgamentos, mas nós precisamos que hoje, não é deixar para daqui, hoje quem nos ouve, se 10% do auditório chegar à frente, vidas vão ser salvas. É tão simples como isso. E nós estávamos nessa reunião já quase ao meio-dia e veio uma chamada de lado e, pá, nós tivemos, dos dados que nós temos dos hospitais deste país e dos centros de recolha de potenciais candidaturas de dadores de sangue e dos sites e não sei o quê, tivemos a maior afluência nos últimos anos e o maior número de pessoas a contactar-nos a fazer perguntas. E eu não sei se isso vai salvar vidas, mas se salvar uma, tu já fizeste alguma coisa que ultrapassa estás ali a dizer que é a nova do Ed Sheeran ou que é... ou fazer um passe-tempo, ou estar numa brincadeira qualquer. Já passámos para um estado diferente e eu tenho noção que esta ação não é só a minha, é a rádio, não é a rádio comercial, é a rádio. Faz isso muitas vezes, nós ouvemos uma manhã que demos uma casa a uma família. Isso é uma... é mostrar que tu tens o poder, mas não é um poder inóculo, não é uma coisa que tu fazes de auto-contemplação, vejam lá que nós somos tombós, somos líderes da audiência, não é pregoar que és líder nisto ou és líder naquilo, é usar o poder que tens e a dimensão que tens para o bem. Claro. Mas o bem, isso são as coisas mais emblemáticas, mas o bem pode ser só por alguém bem disposto. Pode ser só isso. Isso já tem um valor, quando se fala tanto em saúde mental, que se tu és capaz de pôr alguém a rir de manhã, ah bom, já fizeste o teu papel, já está. Mas sabes que hoje de manhã, esse caso do Simão eu ia no carro, ia no carro, ia com a minha filha que tem 11 anos, a Francisca, e começas a introduzir o tema do Simão. e isto tu estás a dizer, isto é um sistema em que tu tens um emissor, que és tu, tens um receptor, neste caso estávamos nós no carro, individualmente a ouvirmos e tens uma mensagem, que é muito importante neste processo de comunicação. E foi muito engraçado, porque estavas a falar deste lado intimista e de ligação com as pessoas, eu olhei para a minha filha e ela estava completamente vidrada, tem 11 anos, completamente vidrada naquilo e eu percebi isso e a coisa terminou e falaram do Simão, esse apelo todo e virei-me para ela e isto, ouviste a história do Simão e ela, a pergunta dela foi ó pai, e vais dar medula? Porque ela, a medula para ela nem percebe muito bem o que é que é, mas a questão do dar medula, a questão de isto desperta uma reação, não é só o nós, é todo um contexto que empurra para isto. E é muito engraçado porque é uma sincronização, não é? É uma sincronização. E são sementes boas que tu, que tu de repente deitas à terra porque, e isso é, eu estou sempre a dizer isto à equipa, então, nós no fim, quando estivermos todos na casa do artista, já falta pouco, quando lá estivermos todos, aquilo que nós vamos guardar, e o departamento comercial que não me ouça aqui, mas o que nós vamos guardar desta vida não é o Ibita que fizemos, o que nós vamos guardar são estes momentos, são as pessoas que vêm ter conosco que nos dizem, pá, naquele dia vocês foram mesmo importantes, obrigado. É a melhor palavra que tu. É o bem. O obrigado é a melhor coisa que há. Sabes que esta, esta empresa foi uma coisa engraçada, que tu estás a dizer, foi aquilo que nós sentimos nas ações solidárias. No Natal passado fizemos umas ações solidárias e este escritório em particular de Lisboa decidiu do ar de sangue. Portanto, todos os colaboradores aqui desta, desta, desta empresa, portanto, desta, desta agência em particular decidiu do ar de sangue. outros decidiram pintar uma casa para um orfanato, outros, enfim. E é incrível o impacto que isto tem porque nós fazemos, falamos de Evitas, falamos de resultados, temos objetivos, etc. Mas é verdade que se daqui a dez anos perguntarmos o ano 2022 o que é que foi e as pessoas vão me perguntar aqui. Ah, nesse ano nós pintámos aquela casa. Nesse ano nós... Porque, para mim, isso é o mais... isso é o mais importante que eu costumo dizer às equipas que é... sobretudo os mais novos que chegam... já chegaram a menos tempo e eu percebo que eles, no grupo de amigos deles ou na família, quando alguém lhes pergunta onde é que trabalhas? Quando eles dizem para o trabalho na rádio comercial isso é uma grande apaleca que é... trabalho na rádio comercial isso é... é fixe para eles. E eu estou sempre a dizer-lhes, primeiro para não... para isso não lhes subir à cabeça porque isto é só o trabalho... isto é o que é. Não os torna nem melhores nem piores. Mas digo-lhes sempre mais importante do que um dia alguém te dar os parabéns pelo teu trabalho é alguém dizer-te obrigado. São duas coisas diferentes. É ótimo que alguém diga pá, parabéns, pá, gosto imenso do programa, é muito bom. Mas é outro grau se a pessoa disser obrigado. Isso... isso leva a coisa para um... para um peso específico emocional completamente diferente e de uma importância completamente diferente. E a rádio... e tendo nós a sorte de trabalhar num meio que impacta tão diretamente nas pessoas eu estou mais focado no obrigado do que nos parabéns. Ok. Muito bem. Eu tinha tanta coisa para te perguntar mas vamos ter que acelerar para o fim. Ah, para não olhar. Fala-me... vamos falar um bocadinho da... Acho que vamos ganhar logo na Bélgica. Ah, não é isso. Não, não, não. Deixa eu estar isso depois falamos amanhã. O maior sonho da minha vida benfiquista é ganharmos uma Champions. se o Benfica ganhasse uma Champions é pá, eu... podíamos não ser nunca mais campeões mas um dia ganhar a Orlhuda vou te dizer uma coisa é pá, era a maior alegria que eu... se isso acontecer o que é que tu vais fazer? Não é se... é só se. Sim. Vamos ser objetivos. Pronto. É muito provável. Pronto. Partindo desse princípio o que é que tu te comprometes a fazer se isso acontecer? Não, não. Eu prometo-me... Agora tens de chegar à frente. Não, não, não. É pá, eu vou dizer uma coisa se isso acontecer é que eu já fui... Eu fui a Amsterdão. Foste a Amsterdão? Já. Fui a Amsterdão. Fui a Turim. Carrobalheira. Foi. E quando era miúdo... Mas não vais desviar. Tens que dizer o que é que vais fazer. O Benfica a perder uma final da Ação UEFA na Luz. Na Luz Antiga. Na Catedral. Com o Anderlec. E portanto já estou farto de ver finais perdidas. Fora a causa que vi pela televisão e os penaltis e tal. Pá, com o PSV e o Milan também perdemos uma final. Mas, pá, se o Benfica for campeão europeu faça o que vocês quiserem, pá. O Benfica campeão europeu. Isso não vale, isso não vale. O que é que vais fazer? Não sei, não consigo pensar em nada. Vou fazer como ao Marklin e dizer que vão andar nu pela rua. Pá, se calhar não vou... Vou poupar as pessoas também esse espetáculo degradante. Mas era giro ficar assim uma coisa aqui prometida para toda a gente. É pá, não sei. Não faço ideia. Deixa-me nos ganhar. Que é muito provável, vou te dizer. Porque eu não vejo ninguém a jogar mais que nós. E portanto é possível que... Nesta parte é possível que as pessoas se riam. Mas são pessoas de pouca fé. Estou-te a dar tempo. São pessoas de pouca fé. Mas não sei o que é que eu posso fazer. Não faço ideia. Pinto a cara de encarnado e ando aí pela rua. Isso é pouco. Vou estar um mês inteiro aí trabalhar vestido à Benfica. Pá, não sei. Mas isso já é qualquer coisa. Só de pensar nisso. Imagina só é pá, o momento do apito final. Ganhaste. É um... É bem que é pensar nisso. Isso é... Mas querias-me fazer a última pergunta? É o teu... É o teu... O que é que dizem as suas ordens? Algumas das pessoas que eu mais gosto na vida são do Sporting. E quando... A última vez que o Sporting foi campeão até fiquei contente por eles. Não tenho nada... Mas só no nome dos segundos. Não tenho nada essa... Não cultivo nada o ódio e acho que nós temos que todos que ter... Muito bem. Prazer. Olha só para... Antes de terminarmos vamos falar só um bocadinho do futuro da rádio. Vamos falar de como é que tu vês isto. concorrências, plataformas diferentes, Spotify's desta vida. Como é que tu vês o futuro da rádio? Eu vejo com um grande otimismo. A rádio sempre foi o meio que soube adaptar-se às novas realidades que se foram instalando de uma forma que os outros meios não conseguiu acompanhar. A rádio ganhou asas com a internet. Ganhou mais alcance. Ganhou outras formas de existir. Ganhou vídeo. Ganhou uma maturidade que fez justiça à sua agilidade muito própria. Permite à rádio ser mais nervosinha e fazer mais coisas. E portanto estou muito otimista. Acho que vem aí... Não é vem aí. Já estamos em novos tempos. Acho que os desafios que se colocam são enormes com um mundo com inteligência artificial por um lado, com metaverse por outro, com o conhecimento do cliente que é uma coisa que a rádio nunca teve a oportunidade de conseguir e agora vai ter. Eu vou conhecer melhor cada ouvinte. Os seus gostos. O que é que eles gostam. Nós... Falaste do Spotify. Não acho nada que o Spotify seja o inimigo a bater. Acho que vai haver complementaridade que as pessoas vão usar rádio e vão usar Spotify. Mas tende-se um certo... Não é um privilégio. É uma certa... Um lado mais blindado da rádio. Por exemplo, relativamente aos jornais. Os jornais em papel foram a vida toda. Vivemos com isso, não é? E hoje em dia é um meio de comunicação que tende a ser cada vez mais pequeno. E são os jornais que fazem podcast, que fazem áudio, que fazem... A rádio tem esse lado um bocadinho mais blindado justamente por isto que tu dizes, de conseguir um tipo de... Está blindado porque o áudio... É curioso. Nós estamos na era da imagem. Mas... O áudio... O que é um contrassenso quase. O áudio tomou conta de tudo. São os playlists, são os podcasts, são... É gente a falar com gente. E, portanto, o áudio está numa forma... E nós estamos numa empresa, a Bauer, é o maior grupo de rádio da Europa e de que a Rádio Comercial faz parte e as outras rádios do grupo, e que tem como objetivo ser a maior empresa de áudio na Europa em 2026. Quem é o maior operador de áudio ao dia de hoje na Europa? É o Spotify. Portanto, estás a ver o nível de ambição que nós temos. Porquê? Porque o que é que o Spotify não tem? Não tem rádio. Não tem os protagonistas da rádio, nem tem o serviço de curadoria da rádio que é absolutamente precioso. Tu fazes uma playlist que tu dizes assim... Não, agora... Vou deixar de ouvir a rádio que está aqui a música que eu gosto. Só que eu garanto-te que daqui a três semanas tu já teitas a tua playlist pelos olhos. Tu precisas da rádio para dizer olha, apareceu aqui isto, olha aqui esta coisa nova, olha aqui esta coisa ao lado e precisas desse serviço de curadoria e precisas de vozes em quem confias, precisas da empatia que playlists só não te dão. Portanto, há espaço para todos e eu estou muito otimista. Sabes que há um paralelo muito engraçado entre a rádio porque o que tu estás a dizer é que há seres humanos do outro lado que criam uma relação. A rádio tem algo, né? A mediação imobiliária está muito metida neste... também nessa guerra que são estas plataformas tecnológicas que vão avançando, avançando e a pergunta que se põe é será que algum dia poderão substituir grupos de pessoas como nós temos a gente que criam relações com as pessoas que ajudam a tomar a decisão num momento mais difícil? Porque isto, obviamente que tudo começa com a tecnologia mas tende a acabar num contacto e numa... num nível de confiança que tem que existir para alguém tomar uma decisão. E essa decisão... São decisões... São pequenos empurrões que o ser humano consegue facultar... São decisões chamadas... São decisões life changing. Tu comprares uma casa não é uma decisão. Não é uma decisão leve na tua vida. Desde logo pelo encargo financeiro. Mas não é só isso. Isto é uma escolha muitas vezes para a vida. Tu podes escolher no site com as visitas virtuais até te podem pôr uns óculos de realidade virtual e veres a casa. Mas não há nada como ver a casa. Ver a casa. E teres um interlocutor, acho eu, humano com quem queres algum tipo de empatia... E com nível de confiança, não é? E confiança. Porque de outra maneira não vais tomar uma decisão... Sei lá, como comprar um carro? Eu tenho que ver. Desculpem lá. Posso configurar... É um dos passos a termos preferidos de configurar carros. Eu configure imensos carros. Eu ponho os extras de todos. Faço aquilo tudo. Depois chego ao fim. Eu pago aquilo e vou à minha vida. Mas imenso. E havia uma altura da nossa vida em que nós andávamos... Lá em casa, nós gostamos de ver casas. Gostamos de ver casas. E, portanto, houve uma altura em que nós víamos imensas casas. Até tomarmos uma decisão e... E pronto. E deixámos de ver. Mas ainda hoje, muitas vezes, vou aos sites ver. Gosto de ver. Mas, se eu tivesse que comprar uma casa agora, pá, não há nada como ir lá ver. E não é só a desconfiança. Deixa ver se tem umidade ou se tem... Não é isso. Mas tu tens... É uma coisa física. E eu acho que essa... Essa parte física, eu acho que não vai... Não vai desaparecer. Claro que vai ser preciso desenvolver o digital. Claro que sim. Vamos... Nos sites, aquilo tem que estar muito bem apresentado. Tem que ser uma grande fotografia. Tem que ter... E o futuro vai ser isso. Se calhar a realidade virtual. Mas as coisas vão ser complementares. A ideia de que uma coisa vai aniquilar a outra... Eu não acho isso. Olha, estamos mesmo a terminar desafio. Vou apelar à tua capacidade de síntese. Vou-te fazer uma pergunta e tu vais tentar responder com uma palavra, o mais rapidamente possível e de forma instintiva. Ele vai estar muito cedo, mas sim. Vamos lá a isso. Sem pensar muito. Ou em que ele tem... Sim. A tua banda preferida? Muito difícil. É bem, isso é muito difícil, mas... É pá, eu gosto muito dos U2. Gosto muito dos Coldplay. Ok, U2 é o primeiro. Gosto dos Marillion. Gosto dos Three Straits. O teu cantor preferido. Gosto dos 50 Pés. Ah, já acabou. Ah, o meu cantor preferido. Mas vou-te dizer uma coisa que se calhar é surpreendente. A pessoa que eu ouvi cantar em português, que melhor cantava no sentido de ouvir a dicção toda a ter uma presença em pau, que era o Sr. Carlos do Carmo. Ok. Foi a voz que mais te impressionou. Foi uma voz que me impressionou muitíssimo, desde sempre. Um concerto inesquecível. Ui. Eu sei que já viste muitos. Honolulu, Havaí, primeira parte Pearl Jam, segunda parte U2, Anchor, U2, Pearl Jam e Green Day. É lá. No Havaí. Muito bem. É difícil bater isso. A tua maior virtude? Eu acho que é a honestidade. O teu maior defeito? A tua gente diz que teimosia, não é? Mas eu diria ser completamente distraído e esquecer-me de tudo. A viagem que mais gostaste? Terá de ser os safários que fizemos à África. Ok. O país que ainda terás que visitar? Oito. Eu tenho uma lista, mas assim, o primeiro que me aparece à cabeça são dois, a Austrália e a Nova Zelândia. Ok. Uma palavra para descrever Vasco Palmeirinho. Talento. Vera Fernandes. Sorriso. Nuno Marco. Uma palavra para, pá, ao pé dele eu sou a pessoa mais concentrada e com a melhor memória de sempre. Pá, é distraído. Distraído. O teu escritor preferido? O Jéssero Marco. O Jéssero Marco. Uma pessoa, uma personalidade que mudou a humanidade para melhor. Não sei se mudou o suficiente, mas é, quando falam de uma personalidade extremamente inspiradora, Barack Obama. Muito bem. E agora, para terminar, o que é que te falta fazer, o que é que te falta fazer de único na vida? Falta-me escrever um romance. Muito bem. É o que me falta. Pedro, muito obrigado. Ah, e comprar uma casa na Southwest. Muito bem. Falta isso. Boa conversa. Obrigado. Muito obrigado.